Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site Cara, estamos com muita grana aqui no CSGO.net e vão abrir muitas caixinhas porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no site E se você quer depositar aqui no site e quando for depositar, utiliza o Nins de 14 que você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site Totalmente de graça E se você utilizar o Nins de 14, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Aquamarine de 160 reais E para os 150 primeiros formulários, eu vou mandar uma AK-47 Barroco Roxo de quase 7 reais Então se você utilizar o Nins de 14, o que você tem que fazer? Preencha o formulário aqui da descrição que você vai receber uma AK-47 de quase 7 reais totalmente de graça Caso seja um dos 150 primeiros e todo mundo que fizer o formulário que estiver utilizado durante o Nins de 14 Vai participar do sorteio da skin de 160 reais Fazendo as contas, se você depositar pelo menos 1 dólar aqui no site, você tem uma skin de 7 reais Isso aí já é lucro para vocês e ainda participou do sorteio da skin de 160, fechou? Ou seja, só lucrar isso para vocês, rapaziada E bom, vamos abrir algumas caixinhas aqui no CSGO.net Eu vou começar abrindo, cara Vamos começar abrindo 4 Best in Class, velho 4 Best in Class vai dar 33 dólares Vai sobrar 466 pra gente Vamos definir uma coisa maneira aqui pra gente, cara Será? Logo de cara, velho 2x250, uma XM10, uma MP7 350, será que eu vou pagar? Uou, 2x14 dólares Deu 39, eu gastei 33 Começamos num lucro aqui no site, a parada tá bom, velho Eu vou abrir essa aqui da edição do Natal aqui no site Vou abrir 3 caixinhas dessa daqui, velho 35 dólares O interessante dessa caixa aqui, mano E ela tem a famosa faca Clássica Knife, velho Que é uma nova faca aí no CSGO Vou ouvir uma Neonor 72 dólares a Neonor, velho Deu muito bom Deu 100 dólares ao total isso daqui, cara Excelente Gastamos 35 Deu muito lucro pra gente aqui no site 430 dólares aqui no CSGO.net Eu vou abrir 3 caixinhas do Salon, velho Vai dar 33 dólares Se não der lucro aqui, tá de boa Porque a outra caixa compensou bastante, cara A caixa da edição do Natal, velho Mas será que vem uma coisa maneira assim aqui pra gente? É, não veio nada maneira aqui pra gente Ah, essa vez só meritivo de 22 dólares Deu 24, gastamos 33 Mas mesmo assim não deu lucro 396 dólares temos aqui no site ainda Eu vou abrir, mano 4 classes de... Pode dar 21 dólares Essa é uma caixa que eu recomendo muito vocês abrirem, velho Ela custa 5 dólares E veio uma Electric Hive Ô, louco, essa up é muito linda Vem a P2000 Cartel também P2000 Cartel, P2000 Corticeira 11 dólares Electric Hive 13 dólares Atomic Loddle, 29 Por isso que eu recomendo muito vocês abrirem essa caixa Mano, essa caixa é muito regular, velho Eu vou abrir mais 4 pra ver o que vem pra gente O interessante seria vir essa AK-47 aqui, mano Que no caso é a Casey Hart, velho Seria muito top É, agora não veio nada de bom, velho Uma CZ, duas P90 Mas mesmo assim foi até um pouco regular 14 dólares pegando 21 A outra compensou Então tá tranquilo 353 dólares Eu vou abrir 3 dessa daqui Essa caixa aqui, velho Tem muita skin azul, velho O interessante seria vir essas rochas Ou, rocha, rocha É, rochas aqui Vem essa pontinha de desordem Vamos ver se vai pagar bem 15 doleta, deu 19 Eu gastei 23 Tranquilo 329 dólares Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir 2 de Elon Musk E 2 de Lula Molusco Vamos começar primeiro abrindo a Elon Musk Que é mais barata Depois a gente parte pro Lula Molusco Uma Xanticos E uma Fever Dream Sonho Febril Uma Xanticos É a Nema das que pagaram Eu quero que pague na Lula Molusco Vem, na Lula Molusco pode pagar 52 dólares Vem que eles podiam botar uma 15 raras Nessa caixa aqui, né, velho Seria excelente, cara Vamos ver se tem alguma coisa maneira aqui pra gente Não vai passar Mas tá tranquilo Cortex e Blu and Maze Tranquilo 247 dólares Eu vou escolher alguma caixa pra mim Abrir bastante, cara A Bitcoin tem 89 centavos Só tem Magic, cara Vamos abrir Magic, cara Vamos abrir 3 Magic 213 dólares Vamos ver se tem alguma coisa maneira aqui pra gente Se vem aquelas Shadowzinhas lá E eu acho que eu tiro Não sei, rapaziada Fire Serpent, moleque Aí sim, cara Deu 336 dólares Gostei dessa Fire Serpent Deixa eu ver o Estado Vai que o Estado dessa Fire Serpent é top, velho Fire Serpent, Fire Serpent, Fire Serpent Eu acredito que seja veterano de guerra E é isso mesmo, rapaziada É uma veterano de guerra Eu vou abrir 3 dessa daqui agora Deu 19, ô louco Mano, a gente vai finalizar aqui com 638 Que que é isso, cara 638 dólares E ver se ele está Fire Serpent Mas, pô, velho Veterano é de guerra, cara Sei lá, mano Um Estadozinho um pouquinho melhor Uma Frit Test Ou até mesmo uma Mel Mel Warner, velho Não me interessou, velho Me interessou em um momento Mas, pô Veterano é de guerra não, rapaziada Deixa eu ver o que eu tenho disponível pra venda aqui Eu vou solicitar o item pro meu inventário Um item maneiro Não sei se eu vou solicitar nada nesse vídeo aqui, mano A Opinion Noro já tirei uma Minimal Weird Então não vai me interessar É, rapaziada Acho que eu não vou tirar nada nesse vídeo, não A Fire Serpent na médica E a Luvinha E um lucraço pra gente Então é isso aí Vocês sabem que quando não solicito algum vídeo Em algum próximo Vai vir coisa muito top, cara Então é isso aí, velho Hum, 638 dólares Tá tranquilo Então é isso aí, rapaziada De um videozinho Vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui!